O projeto do livro Na Mira da Verdade tem o objetivo de disponibilizar de maneira escrita algumas das principais respostas que damos no programa ao vivo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja, Jesus era Deus. Ele sabia que o Pai não tinha abandonado. O projeto do livro surgiu há cerca de quatro anos. Pois eu participei de uma reunião da Federação dos Empreendedores e acontecia algo muito interessante. Eu fiz lá uma sessão tirar dúvidas com eles e chegou o momento em que eles se propuseram a apoiar o meu projeto. E aí de que maneira? Eles começaram me ajudando por meio de um site. Então eles contrataram uma empresa especializada que está trabalhando para reformular totalmente o site leandroquadros.com.br. E nesse site, além das respostas a dúvidas bíblicas e defesa da fé, eu vou abordar uma outra área, a área do aconselhamento espiritual. Como eu trabalhei 11 anos diretamente na área de aconselhamento e como eu sou o resultado de terapia, tudo que eu cresci como pessoa, como cristão, teve a participação de uma boa terapia cristã, eu quero transmitir também esse poder curador da Bíblia, juntamente com a psicologia, para ajudar os internautas. Eu estava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e depois que eu terminei uma programação, que era uma inauguração de uma igreja da Novo Tempo, veio, guiada por uma amiga até mim, uma moça cega. E essa moça, que é cega, me falou o seguinte, Leandro, eu quero te contar como que eu conheci as verdades bíblicas e como eu aceitei a Jesus Cristo. Eu tinha 5 anos de casada, tinha uma vida boa, assim. Estava começando num emprego novo, numa multinacional que tinha vindo para a minha cidade. Estava super empolgada, queria começar um trabalho, uma nova chance, né, de ganhar um pouco melhor, estava ajudando o meu esposo na época. Então, assim, estava muito feliz. Aí eu comecei a sentir um mal-estar, uma semana, indo e voltando. Eu ia tomar vassoura à noite, voltava, dormia e trabalhava, outro dia de manhã. Quando foi na sexta-feira, eu comecei a falar coisa com coisa e desmaiei. Aí me levaram para o hospital. Então, depois disso, eu fiquei meio confusa. Eu não conhecia meu filho, eu não conhecia o Lucas, eu não conhecia minha mãe, eu não conhecia meu marido mais. Eu fiquei uns 15 dias que eu não conhecia ninguém. Eu recuperei a memória, eu comecei a conhecer o meu filho, fui dormir, quando eu acordei, o meu sogro me chamou para fora. Eu falei, Tatiana, vem cá. Acho que ele deve ter me notado, um pouco estranha, né. Eu fui e já trobei na parede. Aí eu já comecei a perceber que eu já não estava enxergando nada. Aí correram, me pegaram e correram comigo para o hospital. Aí fizeram a ressonância, foi onde descobriram. Aí haviam várias lesões no cérebro. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito triste, assim, porque eu vi, não por mim, porque eu sabia que eu estava nas mãos de Deus. Então, assim, amigas, parentes, assim, o esposo que eu imaginava, assim, estava do meu lado, né. Ia me apoiar, ia me dar força, né. E todos sumiram. Todos foram embora. Todos desapareceram. Então, assim, eu fiquei, ficou eu, o Lucas e minha mãe só. Não tinha mais ninguém. E aí, eu tinha que lutar, porque eu tinha um filho para cuidar, um filho para criar. E eu sabia que ele precisava de mim. Eu sabia que se eu fosse, se eu desistisse, ele teria outras pessoas. Só que eu não seria a mãe dele, né. Então, eu também, por ele, eu criei uma força. E eu fui morar sozinha com o Lucas. Estava bem difícil nessa época. E tinha uma irmã que era da igreja, que me conhecia também bem antes. Então, ela começou aí em casa. Ela comprou um livro na Mirada da Verdade, que foi o volume 1. Foi lá e começou a ler o livro para mim. E eu achei muito interessante, porque ali estava saindo dúvidas que eu tinha há muito tempo atrás, né. Ela começou a ler para mim e ela falou assim para mim, Tatiana, eu estou vendo que você tem muitas dúvidas. Sabe o que você faz? Começa a ouvir a Novo Tempo. Ela sintonizou para mim e falou para mim, ó, todo dia você ouve. Ai, eu gostava muito do Na Mirada da Verdade. Eu tive até a oportunidade de falar isso para o professor Leandro Quadros, quando ele veio aqui. Eu gostava muito mesmo, sabe, da programação, porque eu sentia muitas dúvidas que eu tinha mesmo. E foram sonadas através do livro, no começo do livro que essa irmã lia para mim, e depois com a programação. Um dia eu, ou quem estiver aqui nessa terra, em cima dessa terra aqui, sem enxergar, ou sem andar, ou sem falar, sem ouvir no caso, né. Que um dia Jesus vai voltar e vai restaurar tudo. Então, isso que eu estou vivendo e que muita gente está vivendo é passageiro, não é definitivo. Um dia, é que eu agradeço, eu agradeço a Deus por um dia ter enxergado, ter visto a cor do céu, ter visto o rosto do meu filho. Só que um dia, eu vou ver de novo, eu vou ver e vai ser melhor, porque vai ser do lado do meu Salvador. Conhecer de perto um resultado como esse, traz uma satisfação que não tem como eu explicar. Eu sou um indivíduo tão falho, tenho tantas sequelas, não é, de uma vida neste mundo de pecado. E mesmo assim, Deus usa algo imperfeito, produzido por um indivíduo imperfeito, para alcançar outras pessoas imperfeitas. Só que ao mesmo tempo que me dá esse senso de indignidade, isso na verdade melhora a minha autoestima, em que sentido? Porque eu sei que Deus me ama o suficiente para usar o meu trabalho imperfeito, para alcançar outras pessoas imperfeitas como eu.